Vigário! Um novo show! Valeu massa! Comendo! Amores vem e vão, eu posso até seguir Mas do meu coração você jamais vai sair Tenho um outro, alguém que quer me satisfazer Mas é você que eu amo, eu vou fugir pra quê? Se você não sai do meu pensamento Eu penso em você a todo momento Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Eu amo você Valeu massa! Amores vem e vão, eu posso até seguir Mas do meu coração você jamais vai sair Tenho um outro, alguém que quer me satisfazer Mas é você que eu amo, eu vou fugir pra quê? Se você não sai do meu pensamento Eu penso em você a todo momento Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Me dê uma chance pra te convencer Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Eu amo você Eu amo você Amores vem e vão, eu posso até seguir Mas do meu coração você jamais vai sair Tenho um outro, alguém que quer me satisfazer Mas é você que eu amo, eu vou fugir pra quê? Se você não sai do meu pensamento Eu penso em você a todo momento Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Me dê uma chance pra te provar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Não quero ninguém, só quero dizer Só três palavras pra te convencer Eu amo você Que nesse mundo eu nasci pra te amar Que nesse mundo eu nasci pra te amar Vigário, um bom show, valeu massa A noite já chegou A festa já vai começar pra nós dois A noite já chegou A festa já vai começar pra nós dois Vem cá, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, cola o corpo no meu Te quero bem, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, cola em mim Quando você me abraça, meu corpo sai Do chão fica veloz Quando me dou de conta de mim Estou, já estou te amando Quando você me abraça, meu corpo sai Do chão fica veloz Quando me dou de conta de mim Estou, já estou te amando Vigário, um novo show A noite já chegou A festa já vai começar pra nós dois A noite já chegou A festa já vai começar pra nós dois Vem cá, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, cola o corpo no meu Te quero bem, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, cola em mim Quando você me abraça, meu corpo sai Do chão fica veloz Quando me dou de conta de mim Estou, já estou te amando Quando você me abraça, meu corpo sai Do chão fica veloz Quando me dou de conta de mim Estou, já estou te amando A noite já chegou A festa já vai começar pra nós dois Vem cá, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, me abraça, me aperta, me beija Vem cá, cola o corpo no meu Estou, já estou te amando Quando você me abraça, meu corpo sai Do chão fica veloz Quando me dou de conta de mim Estou, já estou te amando Já estou te amando